É difícil encontrar alguém que não goste de pizza, não é verdade? Essa é uma das invenções culinárias mais apreciadas no mundo inteiro. E ao contrário do que muitos pensam, essa delícia de invenção não é criação dos italianos. Bom, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a pizza não foi criada na Itália. Ela foi criada no Egito há cerca de 6 mil anos, só que a receita era um pouco diferente da que a gente conhece hoje em dia. Ela era feita, era uma massa feita à base de grãos e outros cereais. E posteriormente, com a descoberta da fermentação, eles passaram a usar farinha de trigo, água e fermento como hoje em dia. No Brasil, a iguaria chegou através dos imigrantes italianos. Mas os donados dos gringos esconderam essa preciosidade de nós por muito tempo. Quanto egoísmo, né? Sim, sim. Era algo, era como se fosse um prato típico, uma receita que passava de família. O fato é que a pizza caiu na boca do povo e hoje existem centenas de sabores e tipos de massas que agradam até os paladares mais exigentes. Na verdade, com todos os gostos também, e às vezes também os clientes pedem a gente inventar uma pizza de coração, tem que ter criatividade, é aniversário, então a gente inventa. Preparar uma pizza é muito fácil. Quem não tem uma receita em casa, quero ver, é fazer malabarismo com a massa e em menos de 10 minutos conseguir preparar algo assim, tão saboroso. O segredo? O Fernando aí, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado, conta pra gente. O segredo é uma boa massa, né? Que a gente prepara, deixa ela descansar mesmo bem umas 3 horas, pra poder ser uma pizza de qualidade, né? Quando a pessoa vem aqui pra comer, aí sente aquele sabor daquela pizza bem gostoso, saboroso, que todo mundo gosta, né? A pessoa vem aqui pra gente.